Opa, filho! Chega mais pertinho, chega assim, ó. Chega mais pertinho. Hoje, 21 de maio de 2020, uma data muito especial. Hoje, o meu vitinho está completando dois anos. Daqui a pouco, alguns anos que vem, aí depois, deve estar um homem formado. Eu quero que fique registrado que hoje é um dia mais que especial. Esperei isso, na verdade, a minha vida inteira. Fazer o aniversário do meu filho, do meu filho querido. E o que eu tenho a desejar é felicidade. Que você seja um homem maravilhoso. Bom, hoje, dia 21 de maio, segundo aniversário do vitinho. Foi com muita dificuldade que a gente fez uma festinha. Estamos em pandemia, né? Todo mundo estava de máscara, tirou as máscaras só para a gente comer. E hoje é um dia muito especial porque é o aniversário do meu filho. Eu oro todos os dias para que você, vitinho, possa ser um homem de caráter, um homem que ande de acordo com as vontades do Senhor Jesus. E que você seja, meu filho, um homem honesto, um homem íntegro, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos estar todos os dias orando ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, para te criar e te colocar nos caminhos certos do Senhor. E o meu olho aqui, ó, é porque eu também estou dodói. Mesmo assim, a mamãe e o papai fez o aniversário para você, viu? Um beijo, a gente te ama muito. Nós possamos estar vivos o ano que vem, com cinco anos, com seis anos, com dez anos, para que Deus venha reunir mais a família, mais e mais. Todo mundo junto, agradecendo a Deus pela vida do Vitor, a vida do Vitor Azar, que completa dois aninhos hoje. Hoje eu estou muito feliz com o meu neto. Muito obrigada, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Eu desejo toda a felicidade do mundo para você, Vitinha. Que você seja um homem íntegro, verdadeiro, honesto. E seja muito feliz a vida inteira. Feliz aniversário. Eu desejo hoje o dia para Ele, tudo de bom, muita paz, felicidade, muita saúde, que é o que todos nós estamos precisando no momento. Que Deus o abençoe. Amém. Tá gostando de você, hein? Amém.